Eu sei faz muito tempo que eu devia falar Eu sei que eu deveria o tempo todo evitar Não sei até que ponto ainda posso aguentar Só sei que o que eu sinto não vai acabar Vou provar pra você Ainda dá tempo de voltar Quando não estou com você Meus pés se perdem do chão Não consigo entender Porque eu só penso em você Porque eu só penso em você Eu sei faz muito tempo que eu devia dizer Eu sei que pode ser um pouco tarde pra nós Talvez você não acredite mais em mim Só sei, não vou deixar acabar assim Vou provar pra você Ainda dá tempo de voltar Quando não estou com você Meus pés se perdem do chão Não consigo entender Porque eu só penso em você Porque eu só penso em você Quando não estou com você Não estou com você Meus pés se perdem do chão Não consigo entender Porque eu só penso em você Porque eu só penso em você